Bom, Haroldo, agora vamos para um quadro que tem toda semana aqui. Não sei se você já viu esse quadro aqui. Já ouviu falar? Você e eu, eu e você, juntinho! No caso, alguns como você e o Fábio, nós temos muitos momentos aí juntos no palco. Mas eu separei aqui uma canção que também é muito especial, que muita gente ia cobrar, que normalmente nós estamos quase sozinhos, normalmente o Fábio está junto aqui, que é essa aqui. Rapaz! Lá em Campos! Fiquei na dúvida se eu escolhia essa. Vem vindo O homem de Assis Com seu canto Seu encanto Com seu verbo De amor Vem de longe Francisco de Assis Os seus olhos Me chamaram E eu vou então o seguir Irmãos também Irmãos também Éramos jovens Casados Com a pobreza Louvado Sejas Meu Senhor As criaturas As criaturas O irmão sol O irmão sol A irmã lua Olha o Senhor A irmã lua A irmã lua O Anssis de Assis, com seu canto, seu encanto, com seu verbo de amor, vem de longe, Francisco de Assis, os seus olhos me chamaram, e eu então o segui, irmãos também, éramos jovens, casados com a pobreza, louvado sejas, meu Senhor, as criaturas, o irmão sol, a irmã lua, as criaturas, o irmão sol, a irmã lua. Seja bem-vindo Francisco de Assis Seja bem-vindo Francisco de Assis Em meu coração, em meu coração Em meu coração Amor 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 eu penso muito por aí ele também viveu aquele lance do carpete ocidental da música até que lutar sobre batalhas internas sim e essa música é uma também das preferidas é difícil, são várias mas assim, veio também num momento assim de insight de alma que eu sempre gostei muito eu lembro que quando eu vi não sei se você já viu aquele filme faz parte da letra, irmão sol, irmão lua irmão lua irmão sol, irmão lua olha é cara, sabe aquelas noites de natal aquelas madrugadas que botam uns filmes assim sei lá quando foi isso mas quando eu vi cara eu chorei muito cara foi assim lágrimas parecia que eu estava ali sabe claro né uma condição de falido de falido espiritualmente não fazia estudante eu queria dizer que não estava ali fazendo parte sim daquela fazendo parte sim mas como errado né porque me tocou muito cara aquele filme me tocou e eu comecei a ler né eu tenho aqui uns 4, 5 livros só da biografia dele você tem uma ideia são muitos exemplos lindos né realmente sim 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 essa alegria de viver né pois é e aí saiu Homem de Assis né saiu Homem de Assis é sempre um momento bonito do show de espelho que nunca pode faltar né que sempre é eu suscitei naquele primeiro lá do 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 Festival Nova Arte teve alguém lá que perguntou lembra disso vocês vão cantar Homem de Assis eu falei não a gente não tocou você até virou pra mim você sabe tocar Sardino é porque eu não sabia direito nem lembro não tocamos não né não não nesse não